E é isso aí rapaziada E os preparativos não param Chegamos na mansão, vai rolar um churrasquinho aí É que eu sabia que não ia estar com muita fome Mas não vai rolar um churrascão E aí TV, tá gostando ou tá suando aí? Massa, massa E aí tá no som Tá no som rolando e não vou te deixar Já pularam na piscina, não pulou não, Su? Não, não trouxe roupa Peguei dos outros Você vai ser a maquiadora então? E o nome? Beatriz Beatriz, a mina do Daniel Bora Giovanna Você vai virar uma sereia assim, hein? Você é um peixe Você é um peixe? É a sereinha da vila? É a sereia da vila? Não, eu sou um peixe Mas você não é santista? Não Então, sereia da vila Não, eu sou um peixe Sereia da vila! Peixe Eu tô me matando pra fazer a capa O barulho me ensinou, obrigado Deu certo, hein? Depois que aprende já era É, já tá saindo A diretoria tá toda presente A diretoria, ó Reuniões importantes, importantes Já anoiteceu Continuamos por aqui Vamos embora Se você não é inscrito no canal Vai se inscrever E vai vir muitas novidades Tinha que rebolar a raba na maçã Love Park, né? A primeira rebolada da maçã Love Park Churrascada comendo o som, quem teve? Nossa, quem quer? Chega, venha, venha Essa música aí, né? Tá registrada com nós, né? Tá registrada com nós? Quero que você mande ao vivo a sua parte Vai, mãe, vai, mãe Por que você tirou a música? Eu tirei a música porque eu preciso gravar E essas músicas dá direitos autorais Rapidinho, só vou gravar ali Você viu que chegou duas gêmeas É duas gêmeas? Fala aí, as gêmeas As gêmeas, né? Chegou duas gêmeas Então é que são quatro Só vai ser mulher nessa casa? Não vai ter homem, não? Vou colocar homem Fala aí Já tá cheio de mulher Me fala um homem que você quer que more aí A famosão, assim Tipo, sei lá Fala aí, joga no ar Traz o Mr. Kevin O Kevin O Rick O Kevin, Rick? É É difícil, mas Não, traz aí a gente consegue Mas não pra morar Mas fica aqui no ar Mais dois dias, já tá bom já Então vou Kevin, Rick Então tá bom Vamos embora E aí, mulher Tá coçando aí o cabelo? Não, tô tirando aqui, ó Soltando Tô vendo se coçando, coçando, coçando Então vocês são os pais Isso Os pais De quem? Das gêmeas Das Delmondes Mas será que é igualzinha mesmo? Fala Festa Ipanema, meu amor Como que é o nome? As Delmondes Rafa e Manu Porque Delmontes? É, sobrenome E como que é o nome? Rafa e Manu Rafa e Manu Não é Manu e Rafa, não? É, os dois Minha mãe já deve ter confundido já E eu me chamo Manuela Ela se chama Rafaela, certo? E esse sotaque aí? Carioca É, eu pego Festa Ipanema Qual é? Eu tava Acho que na sexta ou no sábado Eu tava lá no Morro do Turano Morro do Turano Valeu, valeu, valeu Eu tô falando de baile, né? Curti Olha, até junto Ela fala até junto Quantos anos? 16 Qual que é a mais velha? Eu Ué Uma teve que ir nascer primeiro Ô Manu, sou eu a mais velha? Foi questão de segundos Sou eu, sou eu Qual que é? Não é ela, o que é, minha filha? É, todo mundo sabe A mãe, ó A voz da mãe A mãe só quer saber De coçar o cabelo E comer carne Ela não quer nem saber Quem nasceu primeiro Tem que pedir Aos universitários Pra falar Quem nasceu primeiro É Como é, você não tava acompanhando Na hora lá do parto? Então cê sabe Boa Rafa Não, cê não lembra nem a hora que a gente nasceu Boa Rafa Manu, ela nasceu primeiro Isso A briga de família Você não tinha não Manu, ela Ah, se liga Eu que nasci primeiro Ah, ela quer dar a boca Ah, eu, hein É Manu Rafa Rafa Joga ela na piscina Vai Resolve no soco Já que não sabe quem nasceu primeiro Mentira, gente Sem agressões Sem agressões Mas as gêmeas, tudo bem As delmontes Tudo bem Cariocas 16 anos Nasceram juntas Certo? Sim Mas e aí Fazer o que da vida? A gente canta A gente dança A gente faz um pouco de tudo As duas cantam E as duas dançam Canta uma música, então Canta Qual? A que saiu na Love? Pode ser Ele me chamou Pra botar lá na favela Hoje sou cada um Socado na minha peca Quero sacanagem Te chamo pra treta Convoca as amigas Rainha dos faixa preta Ele me botou de quatro mil Deixou bem ofegante Puxou meu cabelo E acelerou no mesmo chão Eu vou sentar pra traficante Eu vou sentar Meu E aí, pai? 16 anos? Certo É personagem É personagem, é personagem Canta outra É personagem É bem picante, né? As músicas, né? E aí, MK? Cadê o MK? Já ouviu já, Gêmeas? Já Já conhece? Já vamos mandar um breguinho É A MK produz É uns breguinho Já vai produzir Não, mas antes de vocês contar Eu quero saber o que vocês vieram fazer aqui na mansão Love? Não sei Vão visitar? Visitar? Mas acabou de começar Mas acabou de... Eu acabei de pisar hoje aqui Já vieram visitar Como assim? Claro, né, meu filho? O negócio... O rato já chamou, né? O rato é rápido É rápido Se deixasse O mundo inteiro tava aqui dentro Porque o rato quer todo mundo Com certeza A gente é doido Mas é, vai decidir se vai morar com nós aí ou não? Né, mãe? Tem que ver, né, mãe? Agora ou não vai? Hein? Bom, né? Vai! Ai, já assinou o contrato com a voz A gente vai E é isso aí Esquece Você é empresária delas? Sim Só você sozinha? Sim Não tem outra produtora, nada? Faz o trampo sozinha Só Ai, aí carregou no peito, hein? Tem que segurar, vai Segura Mas é isso aí Então sejam bem-vindas Se forem ficar Né, pai? Seja bem-vindo Vambora Come um churrasquinho aí Quebra tudo E canta a última aí, então Bumbum intacto? O qual? Ah, tem tanta filha pra cantar O que você quiser Começa o Bumbum intacto Gente, é tanta música que até dá um bravo Canta aí, canta aí, é só daí mesmo Vai Bumbum intacto Essa é boa, hein? Já produziu? Já, já Já fez clipe? Sim E cadê? Tá aí no nosso canal Qual canal? No canal delas? As Del Mondes Aí, ó Nosso canal Então vai lá, gente Já sabe Vai ver nossos videoclipe É uma grande oportunidade de subir os canais também, mãe Assina o contrato comigo Ah, tá aí no seu canal Meu pai só fica assim, ó O pai concorda com tudo Meu pai só fica assim Tá no canal, tá bom E as filhas? Pode namorar? Pode Porque duas gêmeas Na casa que vai colar bastante caro Os caras vão ficar de olho aí, pai É, vai depender delas, né? Depender delas, né? Elas são bem treinadas É Escolher com cautela É, já falou que o Bumbum tá intacto Vambora É, é isso aí Você pode me falar, cara Olha, a gente tem um mascote, hein? É, eu andando assim Ô, barulho Acho que tá grávida, hein? É grata Ela tá com fome, eu acho Qual que é o nome? Não sei Eu sei que ela vai dormir comigo Mas e aí, por que que vocês tá largado aí no chão? Vou ficar aqui também Aquela delícia, velho Mas sabe por que que eu subi aqui? Por quê? O que que vocês acham das gêmeas? Tipo assim, antigosto Mas ela é muito enjoada É, você acha elas enjoadas? Ela é enjoada Você conhece elas já? É claro, né? Da lor Da lor Mas elas podem se adaptar Não, elas podem se adaptar com a gente Mas a casa é grande, velho Sim Mas elas podem vir Eu acho que fica legal O homem é que o público acha aí delas, né? É, o público E aí que vocês acham? Elas é enjoada Ela é o melhor jeito dela Exatozinhas Elas tá na casa de enjoada agora, mas Ah, filhos Eu sou da favela e tô no seu filho Aí a donzela também é favelada E aí? O que que você acha? Eu tô procurando minha mãe por meia hora nessa casa O que que você achou das gêmeas? Pra pôr ela na casa Das gêmeas? As Belmont As Belmont O que você acha delas aqui? Não sei, eu não conheço muito elas As Belmont Só conheço de internet Ah Vai conhecer A Su já conhece elas da logo E falou que elas é enjoadinha Eu não sei Eu já vi elas lá pelos estúdios Mas nunca parei pra trocar ideia Mas se trazer Se ia ser da hora, não ia? Eu conheço elas só de festa Sim, não sei não Ela é enjoada, mas ela é favelada Eu sei lá Senti, senti uns ciúmes aí Da Elie, da Su Das da G Eu sei mesmo Tanto gostou Eu vou ficar nesse chão aqui Que tá melhor que me dançar O chão daqui é bom, né, cara? Eu não acho que eu vou nem vir no chão Aí Aí, Neia Ainda tem que discutir isso em família Porque é o seguinte Vocês são as primeiras moradoras da casa Elas são Ó, Dani Dani Vamos ver E aí, Dani Conhecem as gêmeas, Dani? Hein? As gêmeas Chegou aí duas gêmeas aí que quer morar na casa Eu tô perguntando o que vocês acham dela Vamos embora Vamos embora Tem que ter pessoas novas Conhecer conteúdo e parque É, isso mesmo É uma gata grávida É A gata grávida E se eu parei, filha, porque eu vou fazer o parque? Ai, nós se... Eu vou fazer o parque da gata Ai, meu Deus Eu sou muito grávida Eu sou muito grávida Eu sou grávida O que fazer? Saudade das gatas E aí, o Tami O que que você acha das gêmeas morando na casa aí? Eu sei A Tami não gostou A sua falou que são enjoadinhas A Anne não sabe É porque eu não conheço A Dani falou que demorou E o Toto falou que demorou É isso mesmo É mais pessoas Mais conteúdo É porque a Tami, ela quer mais homens Ela tá achando que já tem muita mulher Eu acho que a Manson Love Funk Tinha que ser artistas Love Funk Eu nunca vi elas na Love, então E aí, a gente já sabe E tem gente que pode trazer Mas elas tem que trabalhar Trabalhar Conteúdo É, elas dão a mão Elas dão a mão Porque elas é iguais Olha isso aí, rapaziada Nossa, dá pra trollagem com elas Porque elas é iguais É igual Elas é igual Oh, meu Deus Tá muito grávida É, meu Muito grávida Não passou muito rápido Ela tá com dor É, família Eu tô nesse rolo aí Mas só por um tempo Depois vocês vão me ver por aqui Mas comenta aí o que vocês acham As genas devem ou não Entrar pra Manson Love Funk Devem E se a gata parir Quem que vai fazer o quarto? Manhã vai fazer o quarto da gata É, manhã faz Vambora Linda Linda É, manhã faz Tempo que vai vir ao quarto da cidade